Se fala muito que o professor precisa mudar, ele precisa incorporar as novas tecnologias. Mas efetivamente o como fazer é que é um desafio. Os professores têm sempre a impressão que isso é longe da realidade deles, que é muito difícil, que exige uma infraestrutura que eles não têm. Quando na realidade ele precisa olhar para o trabalho que ele faz de uma forma diferente. Olhar para as tecnologias que ele tem à disposição na escola e trazer essas tecnologias para o seu dia a dia. E criar cada vez mais estratégias que motivem os alunos para o processo de aprendizagem. Na realidade o professor é o que é falado a todo tempo. O professor precisa sair de cena, deixar de ser o profissional que está no centro de processo de aprendizagem e trazer o processo de aprendizagem para junto dos alunos. Então ele tem que pensar em estratégias onde os alunos tenham mais oportunidade de usar tecnologias, de trabalhar em equipe, de produzir conhecimento, de administrar melhor o tempo que eles têm para desenvolver as tarefas, criar oportunidade de discussão e colaboração. É isso que os alunos querem. Então a gente precisa olhar para isso que chama a atenção deles e trazer para dentro da proposta de trabalho que nós desenvolvemos com eles. Aí sim a gente vai fazer a diferença. Enquanto o ensino estiver sendo direcionado na mão do professor, ele no comando do processo, dizendo para os alunos o que eles têm que fazer, ou somente ele ter a fala, somente ele ter a palavra na sala de aula, os alunos não vão se envolver. Por isso que eu falo que o que precisa é ter criatividade, pensar fora da caixa, olhar para o trabalho que a gente faz de uma forma diferente. Essa é a grande sacada. Então, existem várias possibilidades de você promover um trabalho diferente em sala de aula, mais motivador, que estimule os alunos para o processo de aprendizagem. Mas eu acredito que o trabalho por projetos, ele é uma boa prática que colabora para que você envolva os alunos, trabalhe o conteúdo que você precisa trabalhar e consiga desenvolver nele uma série de competências que são importantes para ele dar continuidade aos seus estudos ou para ele ingressar no mercado de trabalho futuramente. Esse projeto também não pode ser apresentado de uma forma direcionada, de uma forma impositiva. Você tem que criar todo um cenário lúdico para envolver os alunos naquele contexto e fazer com que eles queiram trabalhar. Então, não adianta eu, por exemplo, quero envolver os alunos numa proposta de trabalho de investigação sobre o tema água, se eu disser para eles, olha, hoje nós vamos estudar água, e para isso vocês vão ter que fazer pesquisa na internet sobre essa temática e depois me entregar uma apresentação de slides que nos diga sobre o que vocês pesquisaram. Com certeza, esses alunos não vão se envolver. Apesar de você estar usando tecnologia, apesar dos alunos estarem trabalhando em equipe, apesar de eles estarem buscando informação na internet, a forma como foi apresentada a proposta foi muito chata, foi desmotivadora. Então, o professor tem que aproveitar o máximo possível das tecnologias para trazer essa proposta de uma forma diferente. Os alunos gostam demais de vídeo, por exemplo. Então, se eu quero apresentar o tema água, por que eu não pegar o trecho de uma reportagem que saiu em algum canal de televisão para poder explorar isso com eles, para trazer essa temática tona, para gerar uma discussão? Por que a partir desse vídeo eu não posso, então, criar uma série de perguntas desafiadoras para que os alunos comecem a debater sobre o assunto? E, posteriormente, por que eu não trago para eles um cenário da vida real para envolvê-los numa proposta de trabalho? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando o tema água, por que não dizer que eles são parte de uma ONG ambientalista que querem criar uma campanha para a preservação da água no seu município? E aí eles vão ter que pesquisar na internet, vão ter que produzir vídeos, vão ter que produzir folheteria para poder ser distribuída no município e fazer toda essa campanha. É isso que eles querem. Eles querem desafios, eles querem ver sentido nisso que eles estão aprendendo. E aí, como se sentindo parte dessa ONG, eles vão realmente se envolver com esse processo e produzir coisas muito interessantes. É essa que é a diferença. Isso não exige nada de mirabolante. Não exige tecnologia que a escola não tem. Exige você levar a proposta de uma forma diferente. E é isso que eu venho trabalhar. Essa ideia que eu venho compartilhar com os professores. E é isso que eu venho 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 e é isso que eu venho